Como pode acontecer um absurdo desse? Vem com esse papo que é só por causa da droga, o cara tá fora de si por causa da droga. Conversa, conversa. O cara pegar, baixar as calças, chegar pra mãe que está doente, a mãe que está com câncer e com palavras de baixo calão, querer obrigar a mãe a fazer sexo oral nele, arrancar os cabelos da mãe, que está passando por um tratamento, que ela tem câncer, que já é uma doença maldita, agressiva, e ela ainda tem que ouvir isso do filho, o filho de 18 anos de idade, que saiu do seu ventre, que ela com tanto esforço criou, e agora ouvindo o filho, com uma barbaridade dessa, ver o filho com uma faca na mão, partir pra cima dela, e vai matá-la, agredir a irmã, não, não, uma mulher não merece ouvir, a essa altura do campeonato da vida dela, um absurdo desse, aí o cara é preso, o pai que é separado da mãe, vai lá, paga a fiança, e ele está solto, depois eu que sou louco, depois eu que grito, depois o programa que é sensacionalista, pois o programa que é sensacionalista, a novela da Globo, é só sacanagem, é só baixaria, é tiro, é violência, a diferença, que é a principal diferença, é que aqui, não é novela, é vida real, está acontecendo, ao nosso lado, que não é Projac não, meu camarada, que é Limeira, está acontecendo aqui isso aí, aqui, quem está na linha aí, alô, alô, quem fala? É a Maria Antônia do Belinho, Belinho Neto, obrigado a todos do Belinho Neto, pela grande audiência aí, pessoal querido do Belinho Neto, qual é a sua colocação sobre esse caso? A minha colocação é assim, não tem a lei Maria da Penha, que o homem não pode bater em mulher, no caso dele, bateu em duas mulheres, não tem um estrupo, que não dá fiança? Então por quê? Por que que a autoridade soltou ele, aceitou a fiança? Acho que a pergunta tem que ser, por que que a autoridade fez isso? A instruir essa mulher, para ela procurar a delegacia da mulher, porque assim, o marido não deve ter sido um bom marido, porque senão não tinha abandonado o filho, separado da mãe, a mãe já emprestou dinheiro para pagar a droga do filho, e agora ela vai passar isso e ele vai ficar de boa na rua? Não, eu concordo com ela, ele tem que ficar lá que nem um verme, atrás da grade, e lá sim ele tirar o negócio e fazer sexo com os presos lá, virar uma moezinha. É, oferece dentro da cadeia, oferece lá dentro da cadeia, cadê a autoridade da cidade, como que pode uma, a lei não vale aqui, porque então, mãe e filho, droga, então põe estrupo e violência contra a mulher, que aí não dá a fiança, que negócio que é esse? Tem alguma coisa muito errada, concorda comigo? Concordo com você, não é justo, né, que isso aconteça dessa forma. Então, eu acho que ele não podia, tem que procurar pelas autoridades, quem que aceitou a fiança, porque se fosse na delegacia das mulheres, com certeza não tinha aceitado, então chamou a polícia errado, o que pegou ele na hora, como que soltou, como que pode? Então a mãe vai presa e deixa ele pra fora, e o pai paga as contas dela, e paga as drogas dele aqui fora. Você ouviu ela falando que ela teve que negociar a dívida de droga no filho, né? Você vê que é absurdo isso daí, né? Eu acho que ela tem que instruir, quanto ela, quanto a irmã, porque ele vai voltar na casa, e ir na delegacia das mulheres, e correr atrás, e fazer justiça, e correr, e procurar os direitos dela, e falar, não, ele não pode ficar solto. Obrigado. Se ele faz isso com a mãe, o que você acha que ele vai fazer com você ou comigo na rua? Obrigado pela sua colocação, a todos do belinho mito aí que estão me assistindo agora, muito obrigado pela televisão ligada. Vamos ver a sequência do que conta essa mulher, depois da pior das humilhações, em cima do fato. Há quanto tempo que o filho da senhora já dá esse trabalho pra senhora, essa dor de cabeça? Desde os 13 anos de idade. Há 5 anos então, ele tá com 18, há 5 anos ele tem problema com drogas. Não, com drogas não, os 13 anos, ele sempre gostava de dinheiro, né, ele saiu assim, pra pedir dinheiro, pra rua, saiu da escola, mentiu pra mim que foi pra escola, não foi pra escola, tava na rua, um cara chamou ele, disse que ia dar aula de violão pra ele, ele foi, ele acompanhou esse cara, aí ele teve tentativa de estrupo. Mas ele foi vítima? Como assim? Ele foi vítima de uma tentativa de estrupo? Ele teve tentativa, mas não chegou, sabe? Ele foi acusado. Foi acusado, é. Ele foi acusado de uma tentativa de estrupo. E depois desse tempo pra lá e pra cá, ele sempre ficou revoltado assim com a gente, mas ele nunca chegou a ameaçar eu, agora ele tá dando de ameaçar eu, bater em mim, ele me ameaçou. Ele falou o que pra senhora? Eu vou preso, mas depois que eu sair você vai ver. Acabo com a sua vida. Você falava que a falta da figura paterna dentro de casa fez mal pro filho do senhor? Ah, eu acho que não, acho que ele tem muita safada, ele tem o sangue frio mesmo, ele tem o sangue frio, ele é ruim mesmo, ele tem o sangue frio. Porque eu chamei a polícia pra ele, é perigoso ele me matar aqui mesmo. A senhora tem contato com o pai dele? Tem. Tem? Tem. O pai dele, o pai dele chama ele direto pra ir morar com ele, mas ele não quer ir morar com o pai dele, ele quer ir morar comigo, porque o pai dele falou se ele for morar com ele, lá não vai ser o ritmo e nem aqui. Chega 9 horas, é tudo fechado. Aqui ele sai a hora que quer, chega a hora que quer. Aproveita muito. O pai dele mora em outra cidade? Mora aqui no Belinho Meto. Ah, não, aqui em Nimeira mesmo? É, no Belinho Meto. O pai dele não tá nem sabendo dessas histórias, agora não sei se alguém entrou em contato, falou pra ele, que o pai dele não tá sabendo. Agora eu tô mais tranquilo, tô mais aliviado, tô mais feliz na minha vida, que eu tô sossegada. Até as crianças falam, mãe, nós estamos sossegados agora. Tirou? Ela desejou que o filho da senhora fosse preso, porque... Desejei e desejo, porque ele fique muitos anos, o resto da vida dele lá. Eu fico mais tranquilo, meu filho fica mais tranquilo. Eu vou pôr a cabeça no meu travesseiro, vou deitar e vou dormir, e saber que eu vou fazer meu tratamento tranquilo. O que que passou pela cabeça da senhora quando ele tirou o órgão genital por fome e mostrou pra senhora? Ah, eu falei, isso não é um filho, isso é um bicho. Eu falei, isso não é um filho, eu tenho que chamar a polícia pra ele, porque isso não é um filho, isso é um bicho. Eu falei, eu tenho que chamar a polícia pra ele, depois dessa... Falei, tantos mal que ele me fez, não me doeu, mas esse doeu muito. É a primeira vez que ele faz isso com a senhora? De bater na senhora, de ameaçar a primeira vez? É a segunda vez. A primeira senhora deu queixa nele? Dei, eles não levaram ele, porque ele era de menor. Aí ele chegou e tirou o sarro na minha cara, falou, tá vendo? Vai, chama os policiais pra mim, vê se ele me levou. Falei, mas um dia ou outro, você vai inteirar 18 anos. Eu vou dar liberdade, para eles entrar e pegar você. Quanto mais a gente ouve ela contar, aumenta a revolta, cara. Você quer quebrar tudo, arrebentar tudo? Quem tá comigo no telefone aí? Alô? Oi, quem fala? É a Ana Maria. Ô Ana, fala de onde? de Iracemápolis. Iracemápolis. Muito obrigado a todos de Iracemápolis, que nos acompanham aí, que estão ligados na mix. Ô Ana, olha, você me desculpa, eu até, é uma revolta tão grande, eu não consigo, sabe, é difícil, nessa hora a gente não consegue ser imparcial, porque é um negócio que, você pensa, é mãe, é filho, mãe é sagrada, né, tudo, não é possível, gente, não é possível. Agora, eu não sei, Ana, falar que, ah, porque o cara tava drogado, ele fez isso, eu não sei, não cola, não cola, para, para, o cara tá drogado, mesma coisa que falar, ah, o cara bebeu, aí por isso ele bateu, ele bateu porque ele é canalha, e bate na mulher, não é porque bebeu, são desculpas que eu acho que não colam mais. É o instinto do sangue dele. É o instinto, aí você falou certo. Paula, é o instinto do cara, a droga potencializa, não é? A droga só ajuda, ela não faz nada com a pessoa, ela só ajuda, porque a pessoa já tá com a intenção de fazer, ela usa a droga, ela tem mais capacidade para fazer. Piora, né? Eu vejo assim, então, eu acho assim, se fosse o meu irmão, você pode ter certeza que ele amanheceria morto, porque eu matava ele, eu ia para a cadeia, mas eu ia com razão, porque jamais eu ia permitir que fizesse isso com a minha mãe. Ah, não dá para admitir isso. Jamais, jamais, jamais. Esse cara, tinha que pegar ele, colocar ele numa pracinha pública, Thiago, e fazer o seguinte com ele, dar uma gilete na mão de cada morador, cada cidadão que trabalha, honesto, e falar, ó, vai retalhando aos pouquinhos. Você entendeu? Só passando assim a navalha, para ele sentir na pele. O que ele fez com a mãe dele, ele ia sentir. Aí ele não ia querer fazer com mais ninguém, sabe por quê? Porque ele ia sentir na própria pele dele, o que a mãe dele está passando. É demais, né? Porque a dor do estupro, ela não teve, mas ela tem a dor de ter posto um filho no mundo, ter criado, e ser um vagabundo, sem vergonha mesmo. E aí a dor da humilhação, né? A mulher ouvir isso do filho, isso é pior do que qualquer tapa na cara, né? Pior do que qualquer tapa na cara. É muito humilhante com a mãe saber que tem um filho drogado. Imagina um filho que quer usar a própria mãe como mulher. Isso, sabe, isso não entra na cabeça de um pai de família, de uma mãe de família. Agora, de um vagabundo, de um sem vergonha, entra. Porque se o pai dele fosse tão honesto, o pai dele falava, não, vai passar 30 anos, 50 que seja. Agora, não fez a coisa errada, agora vai pagar na cadeia. Fique preso. Exatamente. O pai pagou a fiança de mil reais. Repito aqui. Sabe por que o pai pagou? Mil reais porque é dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga mil reais. Você sabe por que o pai pagou? Ele deve ter alguma rixa contra a ex-mulher. É. E ele pensou, tá, meu filho tá fazendo comigo que eu não pude fazer. Você entendeu? E não é bem por aí. Se ele fosse um pai de verdade, ele não fazia isso. Porque ele já abandonou a mulher com os filhos pra ela criar sozinha. Ainda fazer uma sacanagem dessa? Esse cara tá preso junto com o filho. E cadê a doutora Nilce agora? Cadê a doutora Nilce? Que sempre é a mandona da cidade, sempre a delegada mais forte da cidade. É por que ela não tomou atitude? Ela deveria bater o Marcelo agora e falar, não, eu vou fazer e acabou. Não tem mil reais que vai me comprar, não. Porque mil reais nunca comprou ela. Ela nunca comprou. Ela sempre foi uma delegada de pulso aí, dentro das casas. É, lembrando que é importante dizer que os delegados, né, eles seguem apenas a lei, né? O delegado tá... Acho que se o rapaz foi liberado por pagamento de fiança de mil reais, é porque... É porque a lei permitiu que ele fosse liberado por essa fiança. Podemos até levantar, né, no boletim de ocorrência, circunstâncias, é porque a lei permitiu, né? Só pra deixar claro que o delegado não toma nenhuma atitude por vontade própria, ele tá seguindo a legislação. Então, o que tá errado é a lei. De permitir isso, né? Eu entendo. Mas assim, ó, ele, como tentativa de estupro, não existe fiança. E da própria mãe, não existe. Isso que é o pior, né? A própria mãe. Não existe aquele delegado que vai falar assim, não, eu não vou prender ele. Eu não tenho autorização lei, lei nenhuma prende ele. Não é assim. Se tá escrito, tá escrito. Obrigado pela sua colocação e de Iracemápolis, a todos que nos acompanham em Iracemápolis, todos revoltados, logicamente, com esse caso.